Música Governo tem que cumprir o programa Rúdia Salera Timor-Leste em adição para ASEAN E a âmbito de celebração Loro Nacional Herói para Dala Hatnulo Ressin Rima Presidente da República José Ramuzor Tarratete Ato valoriza a nossa honra para a herói que tem que lutar para o desenvolvimento do país inclui a luta para a adição Timor-Leste-Nian para ASEAN No Né Ramuzor Tarratete o governo Ressin Ato acelera a infraestrutura e a aeroporto internacional Nicolao Lobato Dili no Dada Cabo Submarino mais Timor-Leste Ato retempo Bessic Timor-Leste pela ADR-ONA para a organização regional de la Universidade de São Paulo e o governo Ressin em um ano de 15 importante 2024 2025 e terça Sama Afian Pai da Né governo tem que cumprir o programa o aceleração para a 5 Sama Afian o que significa infraestrutura na República Internacional Dili digitalização o Cabo Submarino mais de Austrália mais Bili acelera a infraestrutura conectividade comunicação conectividade lembra ajuda combate a corrupção ou digitalização ou automatização corrupção temendo corrupção temendo via porto e alfândega e imigração e a terra de propriedade que apagam a todos a morte e a terra a terra morata e a terra é baú mają RN democrata e aatz para o cor do Antes, o Chefe de Estado e o Chefe de Governo é a ONU Consenso Catac, Timor-Leste se adere para a ASEAN e a Tinar em Rua Rua Nulo Ressim Lima, enquanto a Tinar em Rua Rua Nulo Ressim Rua, membro da Nação ASEAN, Simona Timor-Leste, é a adesão para a ASEAN, Mãe Bê, o Estatuto Observador. A Organização ASEAN, a Loura Nualdo, foi na Augusto, foi reunida a Tosia Nenulo Ressim Ito e a Bangkok, Tailândia, foi nação Lima, Hanesang, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, no Filipina, na da Unê, nação membro da ASEAN, a MUTU, Sã Nulo. Equipa Cobertura, GMN.